Música Estou com o André da Spyder, tudo bem André? Tudo bem, tranquilo. O que vocês trouxeram aqui para o WAP? Bem, nós trouxemos toda a nossa linha de alto-falantes, né? E principalmente o nosso grande lançamento do ano, que é a linha KAUS. Uma linha que está fazendo muito sucesso em todo o Brasil. É uma linha de Uffers, direcionada a Pancadão. Top de linha. Um projeto super bem construído. E um projeto que hoje equipa a carreta de maior pressão sonora do Brasil, que é a carreta Treme Treme. Nós temos 200 alto-falantes lá, do nosso modelo KAUS 6.0, equipando essa carreta que está fazendo sucesso no Brasil inteiro. E além da nossa tradicional linhas de sub-Uffers, né? Que já faz tanto sucesso, como o Nitro, o Street, o Zina e outros. E a expectativa com o evento? Olha, nós temos a melhor possível. É super importante esse contato direto com os lojistas, até para entender as reais necessidades deles. E também de participar de um evento tão importante, como o UAP está se tornando aqui em Curitiba. O que faz com que seja um sucesso para a nossa marca em termos de divulgação. Tá ótimo. Obrigado, Nere. Eu que te agradeço. Obrigado, Nere. Legenda Adriana Zanotto